Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boz aqui e vamos para mais um episódio da série do zero aqui no canal e para hoje eu quero encaixar a primeira carta do festival de outono aqui no meu time, por mais que ela vai ser uma carta temporária e também vamos abrir alguns packs, montar time pool event screen team que está rolando junto do festival, então eu já peço que vocês deixem o like aí, vai ter bastante coisa hoje, se vocês puderem e quiserem virem membros do canal Sobrinho do Boss e bora começar aqui dando uma adiantada abrindo alguns packs, tá bom? Peço perdão aí por nos últimos dias não estar tendo live no canal BossJH, inclusive eu acho que eu vou acabar de gravar esse vídeo aqui e vou abrir uma live que já rolou, então infelizmente agora para fazer live vai ter domingo também no canal BossJH, então se inscrevam lá e também ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo, firmeza? lembrando que eu postei ontem também um vídeo com algumas dicas e montando o time para o screen team aqui também na conta principal e assim galera, eu estou com uns planos para o meu time que vai deixar muito legal em uma conta, em uma série que tem somente 5 EPs, então vocês não perdem por esperar né? E uma coisa em relação ao evento, para mim já está definida, eu vou ir pela Premier League indiferentemente do que vem nos Ultimates, é fato, Premier League tem mais cartas que se encaixam aqui no meu time né? Então eu vou percorrer o caminho aqui e pegar o meu primeiro jogador que eu vou encaixar na conta E com as coisas que pegamos aí, a conta foi já para 20 milhões é mano, como eu comentei com vocês e outros EPs, nessa série aqui eu não vou comprar pelo menos por enquanto nenhuma carta, as coisas que eu vou pegar eu vou ir gastando para transferir class, gastando para upar impulso, que por enquanto é o que importa E como eu comentei com vocês né? Eu estou com um goleiro já né? Eu estou lá com Schmeichel, eu acho que a próxima carta que eu pegarei, eu acho que não dá para pegar hoje né? Senão eu até pegaria o Areola para transferir as class ou usar ele mesmo no lugar do Schmeichel né? Mas eu acho que eu usaria no lugar do Schmeichel para economizar, por mais que as class estejam mais baratas Porém, por enquanto, eu estou usando aqui no meu time improvisado, o Adama Traoré na lateral direita Sendo assim, eu vou alterar aqui, vou colocar o Traoré no meio de campo, aonde estava o Merino e agora entra o corno do Tomiasso aqui no time Ele já vem em over 105 com 12 class né? Então, mas deixa eu ver, mais 4 class, time sobe em over, porém não vou focar em dark class agora Eu posso upar também o impulso dele de ritmo até o nível 8 né? Que é onde estou upando impulsos que eu acho que não me impacta tanto Para além disso, impulsos que talvez eu não manterei, já complica um pouco, até porque eu estou pensando em aqui na conta secundária Em talvez não usar a formação com laterais mano? Olha só, vamos ver o que vocês acham né? Areola no gol, Varane, Vidic e algum outro zagueiro, por enquanto o Mina, mas pode ser que coloque outro Meio de campo com Saúl Bernardo Silva, M.E. Grealish, M.D. Sancho, P.D. Grinho de P.E. A cartinha é do Martial e no ataque o Cristiano Ronaldo, mano, uma conta que está começando agora velho E olha que aí depois do futuro vai ter o Ronaldinho, aonde está o Martial ainda velho, pelo menos por enquanto é esse meu plano para o time, firmeza? E bom, upamos ali o impulso, eu tenho também como upar alguns benefícios, entre eles eu vou upar um pouquinho de entrosamento máximo Como o Tomiasso é Premier League, vai dar até o entrosamento legalzinho lá, aqui vai gastar quanto? Vai gastar 2, pega mais um desse aqui então E o outro gasta 5 né? Deixa eu ver, deixa eu pego mais um daqui, outros pega um de lá, aqui gasta 3, aqui gasta 5 Vou pegar um ger bônus também, só porque eu quero mesmo E ao fazer isso aqui galera, o time já foi para o over 1, 4, 4 com 3, 3, 1 de entrosamento Pelo menos por enquanto, eu não vou focar tanto em fazer mudanças aqui né? Entretanto né? Como eu comentei com vocês, começo da live, eu preciso... da live, não tirei live No começo do vídeo, eu preciso montar o time para jogar melhor aqui o Screen Team Sendo assim, eu vou ter que abrir alguns packs aqui, do Janela de Transferências E eu acho que assim, que a única carta daqui que realmente entraria para o meu time, para o time titular Velho, seria o ME lá, o James, com uma boa carta Na conta principal eu peguei o Sorlott e achei ele bem interessante, está ajudando bastante O resto aqui vai ser tudo para eu ganhar pontos né? Isso ó galera, não vai ser ninguém muito útil aqui não, eu vou até acelerar aí o pack opening Ó, eu mudei de opinião, eu falei que talvez não encaixaria ninguém E acabei pegando na sorte essa carta over 108 do Rose aqui E obviamente por ele ser Premier League, ele cabe no meu time muito melhor do que... Mano, é isso, nova dupla de laterais aqui, que ficou top pra caramba Agora eu vou até repensar a minha estratégia, se por acaso eu vou realmente usar a formação com três zagueiros ou não né? Rose, Tomiasso, Vidic, Varane, dá para colocar Bernardo Silva e Saul Colocar aqui Ronaldinho Gaúcho por exemplo Aí mantém aqui Martial, Grilde, mas aí meu Grealish e o Sancho Mano, agora mudou totalmente meus planos e coloquei as sugestões do que vocês fariam Mas o vídeo que era para ter somente uma contratação, acabou tendo duas E eu peguei tanto esse corno aí na conta principal, quanto na segunda área E esse zagueiro que eu peguei também agora é um zagueiro da Premier League né velho Deixa eu ver como é que está a minha zaga ali mesmo, que eu esqueci Estou com o Mina e o Raustenberg, o Raustenberg tem três over a mais né? Mas põe isso aqui então velho, põe isso aqui por enquanto O entretamento foi para 342, eu acho que já estava assim Não diminuiu o over, então por enquanto pelo menos mantém esse aí E na verdade eu acho que vai até aumentar o over Porque eu vou upar o impulso desse Rose aí até o nível 8 E se por acaso o pano e o impulso dele para o nível 8 eu não aumentar um over pelo menos Eu vou lançar então outra carta, a carta do Raustenberg na zaga até chegar ao Varane Então meus lindos, zupei aqui o impulso, fui pujir um 4-5 Interessante, três mudanças aqui na conta Talvez né, aqui o meu poste está um over alto Eu não dá para trocar o poste não, não dá, nem quero também O ruim aqui né, é que eu vou pegar de jogador garantido, infelizmente um 97 né Vou pegar o 99 ali como o primeiro garantido Isso aí é um pouco triste já né, mas faz parte É 99 como garantido, como eu já esperava É, nos próximos packs talvez sejam mais interessantes Vou ganhar uma pontuação já mais aqui no Screen Team Devido às cartas que eu coloquei no meu time Vou até colocar mais depois E eu tenho um problema aqui, que eu não tenho cartas icons né mano Eu não tenho cartas icons Durante aqui o destaque de lito do Ronaldinho Eu perdi infelizmente alguns pontos né, eu deixei de pegar acho que três pontos E acabei não pegando a recompensa semanal na conta secundária O que vai impactar um pouco na minha entre aspas andada aqui no evento Aí eu podia tentar pegar um icon aqui né, mas como eu não estou com ponto suficiente Vamos deixar para resgatar, vamos resgatar aqui, vai peraí Completei mais aqui para voltar a ficar ali na casa dos 20 milhões A conta do zero está com certeza com bem mais coins do que minha conta principal E dá para ir até mais além aqui viu, porque nos próximos tem que contar Impulse também Vai dar para upar Impulse num bom nível Se eu quisesse daria para dar Class em várias cartas aqui do time Porém eu vou esperar pegar cartas do evento que já venham com Class e transferir mesmo Isso é louco negado, peguei aqui recompensa para caramba né E para encerrar o vídeo vamos fazer uma gameplay de um contra um Testando sem, não vou nem montar time para o evento agora não Vou montar o time para o evento em off para pegar alguns pontos a mais E vamos a partida de um contra um propriamente pelo evento Peraí, dá para abrir mais dois packs aqui né Deixa eu abrir porque vai que a sorte canta Vai que a sorte canta Lateral direito over 103 Como eu já peguei um lateral direito no vídeo de hoje Vai ser carta para SBC Class ou Impulso Aí não veio nada Eu gastei 1000 tokens, era pegar mais 1000 aqui Mas deixa para outro episódio, pega isso aqui depois, sem pressa Esse aqui eu vou pegar agora Aí vamos para 24 milhões E tentar pegar esse camp aqui para dar uns pontitos a mais para a gente Ativar o bônus aqui né Vamos jogar por enquanto assim Infelizmente estou pegando pouquíssimo bônus né De que eu não tenho jogador ídolo e tal Pegarei só o bônus de festival e depois o bônus de screen team Não vou gastar para montar car team também não É assim mesmo Tem hora que eu esqueço também que eu estou com um facecam Eu fico colocando aqui ó Ih, demorou para carregar assim É porque a conexão do adversário caiu, certeza Bom, Deus é prova que eu quis jogar, que eu tentei Mas não vou ficar jogando contra a máquina aqui não Ainda mais gravando e tal Fica um jogo chato do cacete Quero agradecer desde já a todo mundo que viu o vídeo até aqui Comentem aí o que vocês acharam das mudanças Se por acaso eu devo usar a formação com 3 defensores Ou usar a formação com laterais mesmo Talvez com lateral seja mais interessante Vai o goi, vai E é isso meus lindos Valeu de coração que eu vi até aqui Inscreva-se no canal, ative o sininho Passe o canal do Bolo de Gaia Se puder e quiser ver em meio do canal Sobre o Bolo do Bob Apareceu um vídeo aqui, eu estou aqui Obrigado a todos os membros do canal Tamo junto E é isso Falou, valeu, fui E tamo junto meus lindos